Infelizmente, então, na boca de muitos crentes, isso é triste, meus irmãos, eu não falo isso com alegria, não, é por tristeza. Na boca de muitos crentes, não é, existe a frase, a lei passou, estamos no tempo da graça. É isso que muitos cristãos têm dito, não precisamos nos submeter mais a mandamentos, as tábuas da lei, elas foram entregues a Moisés, e o que Cristo e os seus cristãos tem a ver com Moisés e a lei? Ora, quem diz que a lei passou, e não, e ainda fala que não precisamos mais de mandamentos, com isso está tornando o Cristo um tipo de revolucionário. Quem está dizendo que, porque é cristão, não precisa mais dos mandamentos da lei de Deus, está tratando o Cristo como sendo um revolucionário, isto é, alguém que veio para quebrar paradigmas, para desfazer o que foi feito, para rejeitar a lei de Deus, estabelecer um novo tipo de espiritualidade desligado daquilo que Deus ensinou, não é, no passado. A pergunta é, será que é assim mesmo? Será que Cristo é um revolucionário que acabou com os mandamentos, que destruiu a necessidade de entender a importância dos mandamentos para a vida do cristão? Vamos ouvir Cristo, vamos à palavra dele, vamos ao que ele disse às pessoas de sua época. No verso 17, o Senhor disse bem assim, Meus irmãos, essas palavras de Cristo são importantes e contundentes para nós, e fala diretamente a nossa geração que é tão revolucionária, que como já expliquei na introdução, é contra a lei de Deus. As palavras de Cristo aqui mostram que ele, não é, está não rejeitando a lei e os profetas, mas reafirmando, não é, a lei e os profetas. Não existe então uma tensão entre Cristo e Moisés, isso não é mentira, não há tensão entre Cristo e Moisés, não é, e isso é importante para nós, meus irmãos. É importante porque, realmente, aqueles que falam de Cristo e tentam separar da lei, estão distorcendo o Cristo para a sua própria vida. Estão buscando um Cristo que não ensina a lei, que não ensina os mandamentos do Senhor. Ou seja, mais uma vez, Cristo, ele não é antagônico à lei, ele não está contra a lei de Deus. Essas palavras para nós, então, têm grande peso, meus irmãos, porque mostra que Cristo, ele não veio desfazer nada, apenas levar a lei ao seu cumprimento. Ele não veio fundar, nesse sentido, algo tão distante assim de Israel, do povo de Deus. Quebrar, nesse sentido, os mandamentos que o Senhor tinha dado ao seu povo e estabelecer uma coisa nova. Não é assim que funciona. Há novidade no Novo Testamento? Novo Testamento há. Mas essa novidade não rompe com o antigo. Do contrário, nossas Bíblias seriam só Novo Testamento. Mas tudo aqui é a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Deus deu uma lei ao seu povo. É a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse.